A edição deste ano da Olimpíada Nacional de Ciências teve número recorde de inscritos, mais de 2 milhões de estudantes. As provas da Olimpíada de Ciências são 100% online por causa da pandemia. Podem participar estudantes do ensino médio e do oitavo e nono ano do fundamental. Nesta escola da zona rural de Tianguá, no interior do Ceará, a direção e professores incentivaram os alunos para participarem pela primeira vez da competição. É uma experiência que você vai levar para a sua vida inteira. Vai ser um aprendizado, vai ser uma coisa nova que você vai estar aprendendo, que vai servir por muitos e muitos tempos. Como muitos alunos não têm internet nem computador em casa, a escola que estava fechada durante a pandemia foi reaberta para a Olimpíada, com todos os cuidados de distanciamento para evitar a Covid-19. A escola se empenhou, a professora se empenhou para que acontecesse, para que realmente o nosso aluno tivesse essa oportunidade. Eu acredito no potencial dos meus alunos, porque apesar de distância, obstáculos e todos os outros problemas que encontram, eles são vencedores só em chegarem até a escola, porque são muitos desafios. Esta edição da Olimpíada teve número recorde de inscrições. As inscrições passaram de 200 mil inscritos para mais de 2 milhões inscritos. Um verdadeiro sucesso, revelações de talentos e nós estamos aí muito, muito orgulhosos desses alunos tão capacitados. Uma oportunidade de descobrir novos talentos entre os estudantes e incentivar o ensino da ciência. Levar educação a todas as partes do país, que seja aquela isolada, aquela pouco conhecida, mas levar educação, levar oportunidade.